No tag de volta, rapaziada, vamos pra mais um vídeo e hoje teve Grenal do Sub-12 e teve gol dele, filho do Ed, filho do Super Edenilson, no Inter, cara, olha que coisa louca, a gente vai ver hoje agora este golaço, não foi apenas um gol, foi um golaço que o filho do Edenilson fez hoje no Grenal do Sub-12. E antes de falar sobre este gol e mostrar pra vocês, eu quero falar pra vocês da Betano, exatamente isso, rapaziada, a Betano é a melhor casa de apostas do Brasil e do mundo, regulamentada pelo governo federal, não tem problema nenhum pra te cadastrar por lá, jogar, brincar, te divertir com responsabilidade, tu que tem mais de 18 anos, Então te cadastra pelo link que está aqui no comentário fixado ou pelo QR Code que está aqui na tela, vai lá na Betano, coloca o cupom no tag, que no teu primeiro depósito, tu já vai poder ganhar até mil reais de bônus, beleza? Vai lá, Betano, parceira do canal, parceira oficial também do Brasileirão e Copa do Brasil. Rapaziada, sem mais delongas, vamos ver esse golaço do filho do Edenilson, que foi uma obra de arte, uma obra de arte, o que foi feito aí pelo filho do Super Ed. Ed, olha este golaço, está aparecendo aí na tela pra vocês, estou dando uma acompanhada por aqui, filho do Edenilson recebeu a bola, entortou o zagueiro do Inter e de canhotinha colocou lá no cantinho do gol. E muitos falam, né, o filho do Edenilson vai ter que ensinar pro pai, vai ter que ensinar pro pai pra fazer isso aí. O Grenal está chegando, o Grenal no Brasileirão, próxima partida do Grêmio, no dia 19, e o Edenilson precisa fazer um gol desses. Queremos o Super Ed jogando igual o seu próprio filho. Então, rapaziada, deixa o teu comentário, o que vocês acharam desse golaço, né, desse golaço que foi feito aí pelo filho do Edenilson no Grenal do Sub-12. Quero de verdade aí a opinião de vocês, acham que o guri tem futuro, será que ele vai vingar, será que ele realmente é um grande jogador que daqui a pouco, quem sabe aí, vai ter uma oportunidade no time titular do Grêmio, no time profissional. Comenta aí embaixo. Tamo junto! Valeu, falou e fui!